Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para pintar aquele raio de luz transparente sobre uma imagem pintada com tinta óleo. Estes são os materiais que eu vou utilizar para fazer essa pintura. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.